Quem estiver sentado ou sentada, coloque a planta dos pés apoiados no chão em uma posição confortável, assim como as mãos debruçadas sobre os joelhos, lançada a palma da mão para cima. E se fosse possível ainda, pode cerrar os olhos, pode fechar os olhos, prestando atenção neste momento a todo o seu corpo. Perceba de imediato para onde foi a sua atenção ao fechar os olhos. Para onde a atenção da sua mente vai ao fechar os olhos? Qual a parte do seu corpo que foi intencionalmente provocada ao você fechar os olhos? Perceba, sua atenção foi para os joelhos, sua atenção foi para os ombros, para o seu estômago, para o seu intestino, para a sua tireoide, para a região mamária, a região dos rins. Perceba, perceba, o campo cerebral para os seus olhos, perceba para onde a sua mente segue em atenção. Que se abram os sete principais corpos energéticos implantados no seu sistema áurico. Começando pelo primeiro corpo, o segundo corpo, camadas vão se desdobrando para o terceiro corpo, para o quarto corpo, para o quinto corpo, para o sexto corpo, Alcançando o sétimo corpo, camadas estão divinamente despertas e abertas no seu sistema áurico de consagração, ouvindo, naturalmente, o som da ancestralidade mais próxima a você. Perceba, quais os sons que despertam a sua percepção espiritual neste momento. Tambores, o som do mar, o som da cachoeira, o som do córrego, o som de uma floresta, Qual o som de um deserto, o som do silêncio, o som do silêncio, o som de uma orquestra, Qual o som que desperta agora o seu portal da ancestralidade? Qual o som que te levará de imediato a este local? A este local ancestral, último da sua experiência encarnatória, sinos tibetanos, sinos de uma igreja, o som do cântico de uma Romaria. Perceba para onde o seu espectro iluminativo é levado, aspirado de imediato em consciência. Perceba onde você está. Perceba suas vestes, o que você canta, o que você reza, o que você tem em suas mãos, ervas, teço, tigelas, o que tens ritualisticamente em suas mãos. De qual clã você pertence? De qual ressonância você pertence ancestral? Tambor, maracas, instrumentos de trabalho, quem você é nesta experiência? Quem você está diante deste toque sagrado? Quem você está? Quem você está nesta experiência? Quem você está nesta experiência? Perceba quais os movimentos litúrgicos que é empreendido? Percebam. Percebam quais os movimentos? Percebam quais os movimentos que são empreendidos liturgicamente dentro desta experiência? Percebam quais os movimentos que o seu corpo está a fazer nesta experiência? Percebam quais pessoas mais próximas você reconhece contigo nesta experiência? Percebam quais os movimentos que ocorreram quem está com você nesta experiência? Percebam, percebam, observem, ao máximo possível, clareando ainda mais esta experiência. Neste momento, os seres divinos, ancorados nesta experiência cognitiva, energética e espiritual, ressignificam em bálsamos, em uma grande nuvem cintilante. Ela é pulverizada nesta experiência, uma grande nuvem cintilante, ela adentra este cenário, esta experiência, transformando o que é a dor em tranquilidade, onde há desarmonia, em disciplina, onde há ausência de fé em comprometimento. Perceba quais são as armadilhas que você está neutralizando, quais são as correntes, correntes, cordas, celas que vocês estão abrindo, cortando, quebrando. Percebam o que você está deixando efetivamente no passado e que não faz mais parte do seu progresso energético e espiritual do agora. Perceba e agradeça quem você já foi e olhe para os olhos de você nesta dimensão e agradeça a todos os aprendizados, felizes ou dolorosos, carregando no âmago da sua alma, mas que você corta definitivamente toda e qualquer investida, de abertura ainda, que drene a sua energia, que vampirize o seu campo energético desta dimensão, desta experiência, desta vida. Em um movimento de corte, com seus braços energéticos, faça para cortar e quebrar esta frequência que precisava ser ressignificada amorosamente na dimensão em que você está. Corte, com um golpe, com um sinal, com uma expressão da sua mão, algo que simbolize o corte energético desta frequência que estava vampirizando os seus pensamentos e o seu campo espiritual. E então agora peço a intervenção dos seres de Urano, os grandes ciclopes, projetando a abertura da potencialidade dos campos energéticos, aliando-os em ressonância, um oitavo acima e um oitavo abaixo, resplandecendo a conexão do seu eu superior divino e com o seu eu inferior, projetando a magnitude do seu eu médio, trazendo todas as lições arcabouços, todo o aprendizado de vidas passadas, para que alicerce ainda mais em seu campo energético e espiritual, que fortaleza a clareza de tudo aquilo que você já estudou, empreendeu, observou, direcionou a sua atenção em vidas passadas. Traga o que há de melhor para a sua melhor inspiração nesta experiência encarnatória atual. Peço que os seres de Urano possibilitem o resgate dessas memórias mais antigas em aprendizados, lições, filtrando toda a poeira e permitindo que passe tão somente aquilo que for bom, alegre e próspero. O direcionamento da memória ancestral. Os aprendizados das memórias ancestrais. As diligências necessárias a serem compreendidas, entendidas e recepcionadas agora. Colocando e espalhando em todo o espectro iluminativo em tratamento na noite de hoje. No grande hospital de Xanandor. Na potência máxima e divina da consciência crística da consciência mariana. Na potência de Deus em magnitude do bem e da paz. na ordenança do bem no estandarte do amor da pacificação da união da justiça da verdade. Agradecemos aos seres de Urano aos seres de Vênus por toda empreitada resplandecente no campo ancestral deixando o som da ancestralidade respectiva de cada um na memória que trará ao corpo físico. Assim seja. a a a a a a Amém. Amém.